Música Irmãos, pra mim, de uma forma muito especial de participar desse momento, que é um momento ímpar, mas não haverá outra igual, até porque a nossa mente volta e vai revivendo momentos que, ao longo do tempo, nós vivemos juntos aqui. E, desses cinquenta anos de existência da igreja que está em Acaí, quarenta e oito anos, eu faço parte deles. E eu digo pra vocês, com certeza, que foi uma das maiores dádivas que Deus me concedeu. Porque que bênção maravilhoso Deus me deu. Não tem explicação. Poderia gastar todo o papel, toda a tinta, para descrever a minha gratidão a Deus por esse momento. Que Ele está me concedendo em estar aqui e ter vivido essa experiência de um sermão. Não teria como, ainda faltaria papel, tinta, ainda faltaria palavras de gratidão, porque são coisas que riqueza alguma paga. A minha mente se retornou lá do tempo do velho, na boa patógena, quando, em um estudo bíblico, a nossa classe de criança, a irmã Cileia, a nossa professora, a irmã, na época jovem Cileia, a jovem Nancy, a jovem Sara e a Miriam Furigo, naquele, os mais antigos vão lembrar, naquela salinha, naquela salinha ao lado ali, subiamos a escada, e as professoras ali, com a classe, ensinando, e nós aprendendo um corinho que elas estavam nos ensinando, e elas nos ensinavam. Os meninos, as meninas que servem a Cristo, e ali, é o garotinho, e eu ficava olhando para elas, mas eu não conseguia falar, pois é menino, não falava, as meninas, as meninas, elas olhavam para mim, mas eu sei, e eu insistia, garotinho, aí eu lembro que a Leia falou assim, Joelis vai ficar aqui, enquanto as crianças desceram, porque eu preciso que a mãe dele venha aqui, para conversar com ele, que ele não está nos obedecendo. A Leia não lembra disso, nem, mas eu lembro. Marcou, são coisas que marcam, e uma professora, diz que o bíblico, tem uma grande responsabilidade, porque ela tem que ensinar como convém. E ela viu que eu estava cantando, de uma forma errada, eu não poderia continuar assim, eu teria que cantar o hino direito. Hoje, eu entendo que ela agiu certo. Quando a classe desceu, que eu fiquei lá em cima, aí as lágrimas vieram, e a vergonha, e agora? Todo mundo olhando para a minha cara. A minha mãe chegou lá em cima, olhando para mim, e minha mãe, ela sempre dizia, eu sou teu pai e tua mãe, porque eu era mais peralda dos três, eu sou teu pai e tua mãe, ela sempre estava animada, eu falei, não, eu não tenho certeza de novo. Mas foi um sério. E se aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não estaria contando esse acontecido. Porque fez parte da minha história. E Deus, trazendo-me de uma forma bem curta, conduzindo-me por esse caminho, e participando, e logo, o irmão Ananias, me adotou como filho, a pedido do meu pai, antes dele partir para a eternidade, lá na serra, antes dele partir, ele internava, ele pediu que o irmão Ananias fosse lá, e ali ele fez um pedido ao irmão Ananias, pedindo que o irmão Ananias ajudasse a minha mãe, cuidar dos filhos dele, porque o Senhor já havia avisado que ele estava indo embora. E o irmão Ananias assumiu. E quantas experiências Deus permitiu que eu vivesse ao lado daquele vaso. E logo depois o Senhor mandou construir esse santuário. Mas, antes disso, em 1978, eu dei minha profissão de fé, com 11 anos e meio, e graças a Deus, fui emergido nas águas batismais. E tive o privilégio de ser batizado pelo pastor Walter Miranda. Eu torcendo que o pastor já me batizava, que eu via como um grande herói, todos nós temos assim, um herói, né? Mas não teve como, não tínhamos opção de escolha, mas um grande homem de Deus também emergiu nas águas, e daí pra frente foi o trabalho, a obra de Deus, com fraquezas, como todos os adolescentes passando dessa fase para a juventude tem, e sempre é divertido, sempre é de gostado, pelos homens de Deus, que cuidavam de nós, que fomos trabalhando, e o Senhor mandou que viéssemos para esse local, e na construção, quando cavando os muracos aqui, jovem, já membro da igreja, mas adolescente ainda, participando ativamente aqui, aprendendo muita coisa, me lembro que dessas sapatas que foram cavadas aqui, mas hoje aí entrava, cubriam fundas, e no momento em que os irmãos estavam ali cavando, aqui ao lado existia um centro espírita, mais antigo lembram, e aquelas mulheres, aquelas saias esquisitas, trançando ali, e jogando pipoca em cima dos irmãos, e a gente olhando, e elas trabalhando mesmo, esse terreiro trabalhando, para que esse santuário não fosse erguido, e um dia eu vendei uma sanitaria com a irmã Ananias, aqui na rua de trás da igreja, lá em cima, tinha um outro centro espírita, que segundo eles, era o pai desse aqui, e o dono, o pai lá do, o dono lá, chegou a irmã Ananias, e falou, ó, você daquela igreja, que está sendo construída ao lado, e falou, é você, pode ficar sabendo, que nós estamos trabalhando, e vocês não vão construir nada ali, e o irmão Ananias, e o irmão Ananias falou, você vai ver que nós vamos construir sim, e o trabalho continuou, e a guerra foi travada, guerra, guerra intensa, e o senhor, usando a boca desse vaso, falou para nós, para o pastor Jair, que foi ungido mesmo, será herido o grande santuário, e aquele lugar ali, ainda será vosso, e será a garagem dos ônibus, o lugar já é nosso, a palavra de Deus é fiel, não está faltando os ônibus, entrariam, desafio, a palavra está de pé, fora e morra, e nós estamos aqui, com a glória de Deus, completando 50 anos, como está o seu coração, está feliz, dê glória a Deus, dê aleluias, porque, é uma grande vitória, e quem nos deu essa vitória, é aquele que tudo pode, é aquele que falou, através do anjo do Senhor, varão valoroso, o Senhor é contigo, e ao longo, desses anos, quantas situações difíceis, nós enfrentamos, ao levantar o meu olhar, vendo tanta gente unida, tantos, irmãos, e irmãs, jovens, que trabalhamos juntos, que a maioria, é cria da casa, estou olhando, a minha família, da irmã Teresinha, a família, da irmã Lucilé, a família Souza, olha, que queila, minha companheirona, poxa, é muito demais, acordar esses cemantes, edivando ali, muito tempo, poxa, que bom, quantas lágrimas, nós já derramamos, na montanha, quantas vigírias, nós já passamos, quantas proibições, já enfrentamos, foi em vão, não foi não, e é por isso, que vocês estão aqui hoje, vocês também, fazem parte, dessa história, e, uma participação ativa, porque eu tenho certeza, que lá dentro do coração, há muita recordação maravilhosa, e às vezes, vocês estão exatamente, como esse, que o Senhor, o chamou, de varão valoroso, achando, que não tem condição, mais, a sua tribo, é menor, marcas, que o fizeram chorar, e às vezes, alegando até, que essas marcas, foram motivos, de sair fora, mas acontece, que o Senhor, ainda está contando, com você, o Senhor, está te chamando, pelo nome, porque você, faz parte, dessa família, e essa raiz, ela continuará, se estendendo, e você, terá que fazer, parte dessa história, e de uma forma, ativa, não de longe, não, vamos romper, tudo isso, que nos atrapalha, porque, faquezas, nós temos, dificuldades, nós temos, com o Gideão, quando, o Senhor, os entregou, o seu povo Israel, na mão dos Midianitas, por sete anos, houve, um prazo, de Deus, sete anos, e naquele prazo, eles sofreram demais, não deixaram, de viver, mas sofreram, porque a perseguição, foi grande, e não tiveram condição, de vencer, os inimigos, porque, era a permissão, de Deus, mas chegou o momento, de Deus usar, um instrumento, que não esperava, ele no local, achando que ninguém, estava, em condição, de encontrá-lo, porque, ele estava escondido, porque, tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam, o gato, os Midianitas, chegavam, e tomavam a culpa, como agora, sobreviver, vamos ter que mudar, a estratégia, vamos ter que ir, com o gato, é difícil, e foi, e foi, para um lugar, que não era, um lugar de malhar trigo, um lugar mais aquecido, o vento, não dava, para tirar a palha, porque, tinham que esconder, estavam sendo provados, por Deus, vivendo o momento, parece que estavam distante, mas o Senhor, acompanhando, os passos, de cada um, acompanhando, dia a dia, e conosco, não tem sido, diferente, porque o Senhor, é com os dias, e disse, para nós, o Jesus Deus, tem, estado ao lado, até daqueles, que estão fora, da comunão, da minha casa, aqueles, que se consideram, desviados, mas você, não está desviado, não, o Senhor, está te guiando, só que, tem um momento, ele falou, mas, existem lugares, que eles entram, que eu não posso, entrar, e, cada um, de nós, sabemos, do nosso dia a dia, do nosso comportamento, sabemos, dos lugares, que o Senhor, entra conosco, dos lugares, que Ele fica lá fora, cada um, de nós, sabemos, temos, essa sensibilidade, porque tivemos, uma criação, diferenciada, e essa criação, foi, do temor, do Senhor, quantos, dos que aqui estão, que hoje, não estão fazendo, parte da membresia, dessa igreja, foram chamados, para o culto doméstico, frequentaram, a oração, de seis, às sete, no mês de maio, quantas vitórias, Deus te deu, e tudo isso, está contado, por Deus, e você acha, que o Senhor, vai, te liberar, fácil, negativo, você, é do Senhor, você, faz parte, da igreja, do Senhor, você, não está andando, por aí, como quer, não, os olhos, como chama de fogo, estão te acompanhando, e esse culto, ele foi preparado, dentro de todas, essas comemorações, especialmente, para você, que está fora, você, faz parte, dessa história, você, tem, todas, as ferramentas, suficientes, para lutar, contra o mal, porque, o mal, que nós falamos, é um pecado, e você, sabe, de ser, muito bem, o que é pecado, e o que não, é pecado, porque, você, aprendeu, e hoje, você, está aqui, agradecendo a Deus, pelos 50 anos, e pedindo a graça, todos nós, oramos, Senhor, traga-nos, existe muitos, mais, que não puderam, estar aqui, por um motivo, ou por outro, mas, as nossas orações, estão atingindo, a cada um deles, e a você, com esse privilégio especial, Deus o trouxe aqui, e, no obstante, o Senhor, pode deixar até você, passar por algumas provas, por lutas, você pensa, que vai tudo, por água abaixo, mas, não vai não, o Senhor, está contando com você, para dar vitória, a sua família, para dar vitória, a uma igreja, você não sabe, onde está, essa igreja, que o Senhor, quer te usar, para ajudar, essa igreja, mas, ele está contando com você, como contou com o Gideão, ele julgando-se, o menor, o Gideão, era essa condição, escondido, trabalhando, e o Senhor, o salvou, e ele, não acreditou, que ele, teria condições, de dar vitória, aquele povo, que tanto, estava sofrendo, e o Senhor, teve paciência, com ele, e o Senhor, foi trabalhando, com ele, e ele pediu, sinais, ao Senhor, o Senhor, deu, e daqui a pouco, o Senhor, mandou ele, convocar o povo, e ele, preocupado, e mais sinais, e daqui a pouco, ele, preocupado, será, e o Senhor, o incomodou, em uma noite, ele saiu, pelo meio, do povo, que estava, para, persegui-los, para matar-los, e quando ele, ouviu, alguém, contando um sonho, dois, conversando, e ser Deus, trabalhando, com a paciência, com aquele, que ele, escolheu, ele, ouviu, aquela conversa, e parou, e aqueles, dois homens, para o dia, no Senhor, e ouviu, um povo, de cefada, vindo, e destruindo, tudo, e o que me, deixa impressionado, é que Deus, ele é exato, ele tirou, o sonho de Gideão, o devolvo, no meio, do povo, e fez ele passar, para um lugar, que exatamente, os dois, estavam conversando, e no momento, em que Gideão, ia passando, e quando ele, ouviu, ó, isso não é outra coisa, senão, esse lado, é Gideão, Gideão, teve a convicção, de que Deus, mais uma vez, estava com ele, e ele voltou, e falou, é, a vitória é nossa, porque o Senhor, já promoveu, a vitória, das nossas vidas, ele julgava-se, o menor, ele julgava-se, o mais inferior, o indigno, mas não, os homens de Deus, estavam sobre aquela vida, assim como está, sobre a sua vida, meu querido, minha querida, farão de Deus, faroa de Deus, Deus, Deus está contando com você, para estar na antiguidade, há mais 50 anos, ele não voltar, porque o que me preocupa, são as raízes, que já estão indo embora, que já foram, porque nós não vamos, ficar para a semente, e Deus quer aproveitar, você que tem raiz, você que, muitas das vezes, fica no seu local, e se acorda, de longe, e diz, é, no meu tempo, não é assim, no meu tempo, não podia isso, no meu tempo, aquilo também, não podia, o seu tempo, não acabou, não, o seu tempo, continua igual, porque a obra de Deus, não mudou, Deus está contando com você, para ajudar, a defender essa bandeira, você aprendeu, passe a Macedônia, e ajude-nos, passe para o nosso lado, vamos trabalhar, em prova, a obra de Deus, o Senhor está contando com você, e os meus olhos, estão alcançando, que a maioria, dos que aqui estão, já tiveram livro, no hall de membros, da igreja em Acabim, e com que alegria, nós receberemos a notícia, olha, o fulano voltou, a mealdana voltou, está animado, trabalhando, tocando instrumento, louvando ao Senhor, está cantando no coral, fazendo visita, ajudando o pastor, o fulano vai ser diálogo, o fulano vai ser evangelista, o fulano vai ser pastor, Deus está de olho em vocês, simplesmente isso, para nós, mas para Deus, Ele encara isso, com muita seriedade, ao que Ele está contando com você, nós não podemos abrir mão, o projeto de Deus continua, alguém está sofrendo, portou a causa, você é o veículo, que Deus quer usar, para tirar alguém da sarjeta, lembra-me, do irmão Elías, o amigo que nós temos, chegou lá em Colatina, estava fora ainda, vamos fazer uma visita comigo, estava aqui, você, mas quem é, aqui é uma pessoa, você foi comigo, e, fui fazer uma visita, a varoa, que é a, a varoa mais idosa da igreja, pioneira, fundadora da igreja, da Ebolatina, vamos lá subir no morro, e de repente, quando viemos passando, dois cidadãos, assim, ressuscitam, oh não, oh não, passa aqui, passa aqui, um jeito estranho, poxa, ainda falei com ele, rapaz, o negócio é nem sério, mas bom, se na volta, eles estiverem ali, e no xabalho, vamos lá, e, terminamos a visita, e voltamos, e moramos, e aquele cidadão ali, nos abargando, oh irmão, pensei que você não viria, o Ricardo, e ele vem com um barrancão, assim lá embaixo, e a gente tem um safra, pulando lá embaixo, quando entramos no quartinho, mais ou menos, um quarto por quarto, um negócio esquisito, cavernoso, umas latinhas lá no cantinho, e hoje, a gente estava bem doidão, irmão, nós saímos da cadeia ontem, eu não queria aceitar Jesus na cadeia não, porque na cadeia, o sufoco faz a gente aceitar tudo, eu queria aceitar Jesus aqui fora, e nós fizemos o abenço, e eles aceitaram Jesus, e foi uma bênção, e daí para frente, eu soube com ele, e ele voltou para a comunidade, com o pensamento de ingressar, através desse trabalho, ele já veio com o pensamento de ingressar, alguém estava precisando dele, ele deu uma palavra, eu falei um pouquinho também, deixei por ele, não vai dar, você é terrível, quando eu estou fora, fora nada, você é trevendo, e vamos lá, e graças a Deus, e você? Você fala, eu já fui dessa igreja, não fala assim não, fala, eu sou dessa igreja, eu sou dessa igreja, e de vando ainda tem lá, o seu terno para lá, Simone, dá um jeito, está um presente aí, um terno, de obra, uma gravada de obra, e você não pode demorar não, negativo, e tantos outros, eu estou usando a igreja, Simone, como exemplo, mas todos vocês, Deus está precisando de vocês, esse culto, ele está sendo direcionado a vocês, rebanho, que não está tendo compromisso, de bebrezinha, aqui, mas lá no céu, no céu, você faz parte dessa igreja, e Deus está te chamando, te convocando, volta, volta para o teu lugar, compra com a tua obrigação, faça valer o teu princípio, aí você pode dizer, eu já ouvi muito, para mim, não, eu posso ir a Deus em outro lugar, lá também na glória, eu vou para o céu, concordo, só que com você, é diferente, você não pode servir lá, porque Deus já está nesse batalhão, e esse é o batalhão de frente, você não pode estar retabado, e aqueles que Deus convoca, não tem como fugir, porque Ele cria situações, para os empurrar para esse lugar, enquanto você anda por aí, você sofre, porque você sabe o que é certo, e percebe que alguns, fazem o que não é para fazer, e você às vezes quer explicar, e eles não entendem, e você quer forçar, mas eles não vão entender, porque, a quem Deus abriu a mente, foi a sua mente, não é a deles não, e nem todos são chamados, para essa obra, mas eu tenho, a convicção, de que você, foi chamado, para essa obra, e tem que estar aqui, desculpe, essa realidade, essa franqueza, tem a ver se você está ouvindo, uma mensagem poderosa, que você estivesse chorando, saltando, sendo até renovado, no Espírito Santo, o momento, é de Deus, e Ele trabalha como quer, e o que Deus colocou, no meu coração, quando o pastor Isaia, conversou comigo, para nós estarmos aqui, nesse culto, senti honrado, foi exatamente, essas palavras, não me alongar, mas simplesmente falar, você, é uma varoa, é um varão valoroso, e o Senhor, está contando com você, para dar vitória a muitos, por que você faz parte, dos treze anos, e Deus chamou, para estar, fazendo parte, dessa história, e você, a partir, desses cinquenta anos, que virão, pela frente agora, não pode estar de fora, não, vamos trabalhar, vamos engajar, vamos aceitar, a convocação de Deus, e voltar, para o nosso lugar, porque esse, é o nosso lugar, e Deus está contando conosco, e que o Senhor, que saia do Senhor, e que o 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 Senhor, Obrigado.